Fala galera, Marx na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Então, tropa, hoje eu tomo aqui num servidor fúria, tropa, vou ensinar vocês como ficar full loot, galera, avançar sua bancada e estudar bomba-olha ali pra você começar a raidar no início do servidor, tropa, vou ficar full loot, tá? Bom, você vai começar, obviamente, né, galera, começando a farmar esses galão. Primeiramente, você vai escolher o local da sua base, né, tropa? E você sempre vai farmar perto da sua base. Por quê, tropa? Você vai começar a juntar peças ali, você junta, por exemplo, 100, 200 peças e aí você já corre guardar na sua base, tá, tropa? Você não junta mais do que 200 peças. Por quê? Porque é muita gente, galera, servidor fúria sempre lota de gente, tá? Então, principalmente servidor BR, tá, tropa? E se for nesse mapa antigo, né? Então vai lotar o servidor. Então, galera, você faz o quê? Você junta 100, 200 peças no máximo, você já corre guardar na sua base, então você sempre tá farmando perto da sua base. Outra coisa também, galera, sempre andar com gabinete, madeira e pedra na mochila. Por quê, tropa? Porque sempre quando você vê alguém, principalmente pra quem joga solo, você encontrar alguém no mapa, galera, viu o carinha? Independente se você tem arma ou não, já corre e coloca o gabinete no chão. Aqui, tropa, ó, o que eu falei pra vocês? Eu tava falando e acabou de acontecer, tropa. Olhei no repórter, eu loto de gente, olhei na rua, tava um mundarel de gente vindo. O que que eu fiz? Já me tranquei rapidamente, galera, isso tem que ser muito rápido, ó. Por isso que você tem que ter madeira, tem que ter o gabinete e tem que ter pedra na mochila. Aqui, ó, o carinha já chegou, ó. Vou colocar uma escada aqui rapidinho, tropa. Tem que andar, galera, sempre anda com gabinete na mão, com madeira e também com pedra, tá, tropa? Por que a pedra, galera? A pedra você não vai upar isso aqui não, tá? Deixa de madeira, galera, deixa de madeira, não upa pra pedra. Você fica olhando, ó. Os caras vão começar a quebrar, galera. A pessoa resgata ali, tropa, o cutelo, né? Se a pessoa tiver o patrocínio, a pessoa resgata ali o cutelo. E é muito fácil pra quebrar uma parede de madeira, né, galera? Porém, a pessoa vai usar o cutelo pra farmar a rua, né, tropa? Aqui, ó, o cara já começou a raidar, ó, tá amarelo. Não tem porque ele tá sozinho, tropa. Se ele tivesse dois ou três aqui, era rapidinho. Aí, ó, começou a ficar amarelo, você já upa. Não espera ficar vermelho, tropa. Se você esperar ficar vermelho, o cara resgata a bomba óleo dele que tá na mochila pra resgatar a missãozinha e acaba te raidando pegando seu luxo, tá? Então, se ficou amarelinho, ó, já upa. O cara deve ficar muito aqui de lá, tropa. Não upa ela na hora que você fizer, galera. Espera os caras raidar, ó. Aqui, se ele ficar vermelho, ó. E acaba fazendo merda. Se o cara tivesse uma bomba óleo, já tinha me raidado. Tinha pegado meu luxo, né, tropa? E na hora de sair, galera, você olha no report. Eu já tinha olhado aqui no report e esses dois nomes já tava, né? Sempre olha no report, tropa, ó. E outra, muito cuidado, galera. Na hora de sair, os caras fazem o quê? Ficam escondidos esperando você sair. Tá? Às vezes ele sai de perto ali pra poder não mostrar os passinhos pra você e não mostrar no report, eles pegam a distância, né, tropa? E na hora que você sair, ele vai e te mata, tá bom? O cara fica escondido, ó. Já vou pegar a madeira de novo, fazer outro gabinete e já já ficar preparado de novo, né, tropa? Qualquer coisinha... Ixi, ó lá, ó. Ó, galera, que eu falei pra você, tá vendo? O cara tava escondido me esperando, ó. Aqui não vai dar tempo de construir... Ih, merda! Coloquei o aparelho em vez da fundação. Mas não ia dar tempo de qualquer forma, né, tropa? Ah, não, Platinho, você não zoou, não. Toma. Nossa, só na boca. Se tivesse ficado quietinho, eu teria pegado minhas peças, eu teria pegado meu luxo e tudo. Não ia nem ligar. Mas foi que ele zoou o alvo, é isso que acontece. Bem, é o que eu falo, tropa. Não zoa, Platinho. Você que matou, fica quietinho. Corre, pega o luxo, leva pra sua base e não zoa bem. Porque se você zoar, você vai ser zoado com certeza, aí, ó. Ó, duas bombolas, tropa, que eu falei pra vocês, ó. Então, se eu tivesse deixado vermelho naquela hora, o cara já raidava e já pegava o meu luxo, né, tropa. E agora eu peguei o meu luxo e o dele também, ó. Mas também porque ele ficou quieto, né, tropa? Se tivesse ficado quietinho, a gente tinha juntado meu luxo, né, tinha ficado de boa. Eu ia farmar de novo, né, tropa? Não tinha o que fazer. E agora já temos aqui uma SMG com mira reddoth também, né. Vamos fazer a nossa base aqui rapidinho, né, galera. Como eu falei pra você, eu já tinha o javãozinho, né, tropa. Uma fundação só, né, que eu tinha feito. Pra poder ficar guardando as peças, né, galera. Só com o gabinete mesmo que tava aqui. Deixa eu só trancar aqui em cima agora, ó. Pra quem joga solo, tropa, ó. Na minha opinião, esses platinos aqui, tropa. Acabou no resto das peças aqui, galera. Encontrei esses platinos, ó. Tem que ter liberado, né, liberado, né, 15, 15, 15, 15. Aí não encontrou dano. Libera, vai. Carrega, porcaria. Liberado, né, liberado, né, 15, 15. Morreu com a bosta. Platino, respeitou. Tem que ter liberado. Ih, carregou. Agora, velho, ó. Se eu tivesse o talento padrão, eu teria que matar desse. Tem que ter liberado, 18, 18, 18. Platino, morreu com a bosta. Vamos ver a vida dele. Ah, mais dois tiros. De qualquer jeito, eu ia morrer. Tinha mais dois tiros ainda pra dar. Bom, galera, eu tava farmando o HUD de novo. Já juntei aqui. Vem aqui na trade zone pra triturar as coisas. É uma dica que eu sempre passo pra você, né, tropa? Se você não tem segurança, não tem arma, não tem nada. Você vem na trade zone pra triturar as coisas. Por quê, tropa? Aqui na trade zone você não morre, tá? Se você não tiver máscara, como eu não tenho agora, ó. Você fica aqui nesse cantinho. Só que tem que tomar muito cuidado, galera. Se tiver gente aqui dentro, ele vai ficar cuidando, tá? Se você ficar ali. E aí você corre pra aquele cantinho. O cara já vai sacar na hora que você não tem máscara. E o cara vai ficar te seguindo, tá? Então você sempre olha no report, vê se não tem ninguém. Só vem pra cá quando realmente não tem ninguém, tá? Se você tiver máscara, tranquilo. Você fica ali esperando. Agora se você não tiver máscara, você fica aqui nesse cantinho, tá? Porque daí você não toma a radiação, beleza? E outra coisa também, galera. Eu só não vou triturar essa estante. Esse chip, corda. Ó, corda e chip, galera. Você jamais tritura isso, tá? Jamais. Porque você vai precisar pra fabricar a sua C4, tá, galera? E também a TNT, tá? Mais pra frente você vai precisar muito disso daí, troca. E lembra, ó. O carrinho azul é pra triturar o combustível. E o carrinho marrom, o caminhãozinho marrom pra triturar as peças, beleza? Vai triturar aqui, ó. E na parte de cá, troca, você corre aqui na frente, ó. Aqui você não toma a radiação também, beleza? Só que sempre olhando, troca. Sempre olhando. O cara que apareceu alguém aqui e começou a te atirar, se você só dá um pulinho pra trás, você já tá ganhando a 3 zone de novo. E agora vamos embora com o luxo, né, tropa? Mais do que óbvio, né? Resgata a nossa vida esse. Qualquer coisinha a gente usa a vida esse aqui e acelera, né, bem? É, eu já cheguei na base, né, tropa? Já vamos upar o ferro aqui da triturar mesmo, que a gente triturou. Deu ferro também, né, galera? Então a gente aproveita e já vai upando as portas também. Nunca deixa nada de pedra e madeira. Ó, aqui no miolo tá de pedra ainda, ó. Já vou pegar o ferro ali dentro, das forjas que tá queimando. E já vamos upar aqui também. É outra dica pra vocês também, tá, galera? Já tem até as peças pra avançar, ó. Enquanto você vai farmando peças, tropa, deixa na sua base as fornalhas queimando ferro e sufur, tá? E aí quando você terminar de upar a sua bancada, terminar de juntar as peças pra poder estudar bomba óleo, que nem é o que eu tô fazendo aqui agora, eu já vou ter nas minhas forjas, né, tropa? Os minérios pra eu poder começar a fazer as bomba óleo, beleza? Vou fazer já o meu planador aqui também, ó. E aprender a bomba óleo, beleza? Já estamos fabricando pólvora, né, galera? Como eu falei pra vocês. Eu já upei tudo pra estilo aqui dentro, ó. Ó os patinosos aqui, galera. Meus vizinhos aqui, ó. É platina isso daí, ó. Ele tá dentro da base aqui, tropa. Vou ensinar pra vocês como não tomar going depp, tá, galera? Que é uma coisa muito simples, tá? Pra quem não sabe, toma going depp muito fácil. Ó, coloca perto da porta, tropa. Perto da porta. O cara tá na outra porta ali, ó. Ele vai correr pra cá, ó. Aí, ó. Agora, se ele ficar ali ou correr pro outro lado, ele ia morrer de qualquer forma. Porque a porta aberta, a bomba fica no meio da porta. Então, qualquer lado que ele tiver das portas, ele vai tomar dano e vai morrer de qualquer jeito, tá bom? Ali eu coloquei duas. Uma outra na frente, só por precaução mesmo, tá, galera? Mas tem uma dica pra vocês, pra você não tomar o going depp, tá? E toma muito cuidado, galera. Porque é muito fácil você tomar o going depp, se você não souber lidar com isso, tá bom? Outra dica também, galera, pra quem joga solo ou duo aí, né? Tem muita gente reclamando. O que que é isso aqui, meu Deus? Como é que o Platinum fez isso aqui, tropa? A parede tá flutuando ali. Eu não sabia fazer isso, galera, quando tinha aquele outro negócio lá, né? Que você colocava o roof e depois você virava, né? E aí a parede ficava aérea. Você dá até pra fazer uma parede aérea. Aí, ó, galera, você vai fazendo cartão e ao mesmo tempo você vai farmando também, ó. Você nunca para de farmar, galera. As suas forjas jamais podem ficar desligadas, tá? Independente se você joga solo ou não. E essa base aqui também, galera, é uma basezinha pequena, né? Então pra você colocar... Você vai colocar no máximo ali, acho que nove ou é onze forjas, se não me engano. Ó, cartãozinho azul. Onze forjas, se não me engano, é nove. É nove forjas, galera. Você vai colocar nove forjas ali. Eu não sei se você vai colocar aquela em frente à porta também, né? Aqui, galera, matei esse petinose também, que tava... Acho que ele tava raidando essa basinha aqui do lado, ó. E acabei pegando ele no fraga, né, tropa? Na hora que ele me viu, coitadinho, assustou. É, tava raidando mesmo, tropa, aí, ó. Cheio de loot, ó. Acabou de raidar essa base da frente aí, ó. Esse javãozinho. Ó, 630 peças, galera. Nossa senhora. Coitadinho do Platina. Ô, prejuízo, viu? Sinto muito, Platino, mas infelizmente, jogo é jogo. Coitadinho do Platina. Se eu sair do servidor, eu vou dar essa base pra ele, a minha base pra ele, coitado. Deu dó do bichinho. Platino! Perdeu os loot hoje em contrair raid pra Shinovski. Bom, já aproveitei e vim aqui na 3Zone, galera. Tava aqui perto mesmo, ó. Já triturando as coisas. Já deu 930 peças. Deixa eu ver se tem um rastrador aqui. Beleza, tem um rastrador, ó. 1200 peças. Eu acho que ele vai dar as 1200. Eu já compro o rastrador também, ó. Aqui eu não sei se eu vou comprar o L ou comprar o carro, galera. Esse carro aqui é uma medalha, né. O L é duas. Acho que não compensa não, galera. O L quebra muito rápido. E esse carro aí também... Não, deixa a medalha quieta. Agora eu vou comprar o rastradorzinho aqui, ó. 1200 peças. E levar pra base. Aproveitar também que eu tenho um planador. Já triturar meu combustível aqui, né, galera. Porque daí o combustível... O combustível já fica preso aqui no planador, né. Não tem como eu perder mais. Ó, 32 já vai dar um pouquinho mais, ó. Então, beleza, galera. Vamos embora pra base, então. Levar nosso loot. Deixa o Platinovas aqui, meu Deus. Eu que susto. Eu tenho liberado a chuva de 32. Platino, refeitou, ó, cara. Mas tá sem nada. Tá arrancando 32. E essa SMG já tá arrancando 17 agora, né, galera. 17, 18. Se tá... Ó, cartão verde e cartão azul. Eu tava fazendo cartão, Platino. Foi mal, Platinovas. Eu sinto muito. Mas jogo é jogo. Ó o muro que eu fiz na base do Platinovas aqui ali, ó. Ficou aqui na base do Alpha perturbando. Ó, tomou no Flames, né. Então é isso, tropa. Amanhã tem mais vídeo. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui.